Na vida louca implantei com biqueira, várias pagodeiras A noite toda virada, só pecando com as feiticeiras No luxo e glamour, usufruindo os bens da terra E mesmo sem a alma fechada, o cabeça fera dizia Que a guia no pescoço protege da algema Só que já tava preso em outro sistema O que condena e só condena, e mesmo sem condicional Se desliberto da guerra, do mundo sobrenatural Acorda menino que a vida e o crime não combina na mesma estrada No final, choro de mãe, humilhação, copa rasa Não deixa eco a lacoste, ofuscar seu destaque Você é mais que uma ronete, a Smirnoff no baile Onde as novinha perde a inocência no pancadão Depois de quatro lança na mente, se rende a perdição Ei, Jão, você é irmão, aponta uma solução Pra melhoria do nosso mundão Obrigado, mestrão, pela purificação Se não sair de mim, as pedras clamarão Cercado e açoitado na trincheira do inimigo Frimado na forte rocha, meu consolo é meu abrigo Nunca me deixou sozinho, trincou sempre comigo Me livrou quando eu andava nos errados caminhos Eu me tornei uma nova criatura E o velho homem foi pra sepultura Eu me tornei uma nova criatura O velho homem foi pra sepultura Tava no plano de catar o banco, levantar os pano Mostrar que a favela é quem tá no comando Na direta ligado, com poder paralelo Eu vou ter luxo, fome e grana pra alcançar o sucesso Sei a palavra, o monstro que não teme a nada O Robin Hood do morro, o herói da molecada Foi quando eu vi o real valor da vida Quando Jeová me abraçou no minha vigila e disse Filho, eu te amo, você é um dos meus Não se preocupe, deixa que dos teus cuido eu Te darei um filho lindo com a mulher que você ama Que quem fala é o Senhor, teu Deus, que nunca te engana Fique firme, filho amado Fechei tua sepultura Requeiro de você, fidelidade e compostura Me ponho de joelhos, o choro é de alegria Pois, viu graça em mim quando ninguém mais via Com todo o amor eu te renovou Pois a graça é sua Que me tornou uma nova criatura Mudou minha trajetória e a minha história E agora eu posso cantar um rap de glória Eu me tornei uma nova criatura O velho homem foi pra sepultura Eu me tornei uma nova criatura O velho homem foi pra sepultura Do submundo vem pedindo restituição Transformação pra cada irmão de aprisionado coração Envolte o brilho no olhar de quando criança Vem pra longe todo o erro e o desejo de vingança Absolutamente o mau instinto entre nós É grande o carinho, a verdade do nosso herói Vem com nós, pelejar na difícil prova Confessa teus pecados pra alcançar misericórdia Não importa o seu erro, o que você fazia Deus é fiel pra te oferecer nova vida Toda incerteza, todo medo e a doença O que te sufoca sairá da sua mesa É lindo o manjar ao velho pecador Que se entregou e vivenciou as maravilhas do Senhor Procure se afastar do que te faz padecer Humilde vença o mal e Deus se importa com você Eu me tornei uma nova criatura Uma nova criatura O velho homem foi pra sepultura Já era, vida nova, vida nova Eu me tornei uma nova criatura Eita, morro da fé O velho homem foi pra sepultura Aí, Dada, fico pensando eu O velho homem foi pra sepultura 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 O velho homem foi pra sepultura